Fala galera, eu sou o Davi da Game Tech e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, caçada gamer, jogos de Sega Saturno, tá? E detalhe, jogos long box, tá pessoal? Todos jogos originais e em ótimo estado. Então chega aqui bem pertinho, ó. A gente pegou aqui até alguns, vieram aqui apenas os manuais, pessoal, em kart, ó. Na realidade o em kart ele já era um manual também, né? E olha esse em kart aqui que bonito, pessoal, ó. Você vê que ele é todo metalizado, né? Ele é em alto relevo aqui, ó. E ele tá em estado de novo, né? Tá impecável mesmo. Bem bonito. No caso, esse daqui, esse Sega Ages, ele era uma coletânea, né? Foi lançado para o Sega Saturno que vinha esses três jogos aqui, ó. Vinha After Banner 2, vinha Out Room e vinha o Space Weather, né? Uma coletânea que vinha esses três jogos. Isso aqui tem até a contracapa, ó, né? Que fala dos três jogos que compõem essa coletânea. Certo, pessoal? Aqui temos o long box, ó. Esse é o Sonic Jump. Infelizmente também não veio jogo esse daqui, ó. Tá? Não veio jogo, mas tá aqui o em kart, também em ótimo estado, ó. O long box tá perfeito. Olha que bonito. Novinho, pessoal. Infelizmente o jogo não veio. Sonic Jump. Jogo bem procurado aí do Sega Saturno. Agora, vou mostrar aqui os que vieram para os jogos. Olha que legal, pessoal. O RodHash do Sega Saturno. Ó, jogo original. RodHash do Sega Saturno, né? Aqui o encarte, né? O encarte é como se fosse... É como se fosse não, né? O encarte, ele é o manual de instrução. Esse RodHash, ele é americano, né? Mas é bem legal também, ó. Em excelente estado, né? O encartezinho dele. E não... Esse não veio a parte de trás, né? A contracapa não tem. Apenas o encarte com o manual e o jogo. RodHash, Sega Saturno e long box. Temos aqui o World Soccer 98. Esse está completo. World Soccer 98, né? Completinho. Também muito bom estado. Temos aqui, ó. Esse é o Last Bronx. É um joguinho difícil de achar, galera. É um joguinho bem legal. Mas é um jogo difícil de achar. Jogo completo, ó. Um jogo de luta. Está abrindo aqui para vocês. Tem que tomar cuidado com essa... Com essa caixinha original, né? Aqui está, ó. Last Bronx original, long box. Que legal, né, pessoal? E aqui temos, ó. Aqui é o principal, né? Dá uma pesquisada, galera. Quanto custa esse jogo aqui, ó. Street Fighter Collection. Aqui vem a Street Fighter 2. São três CDs. Street Fighter 2. Street Fighter 2 Turbo. E a Street Fighter Alpha 2. E a capa, pessoal, está nova. Novinha mesmo. Olha que legal. Então, tem três Street Fighter aí, ó. Como você pode ver aqui, ó. Street Fighter 2. Street Fighter 2 Turbo. E aí, Street Fighter Alpha 2 Gold. Olha que legal. Ó, pessoal. Então, dá uma pesquisada aí. Quanto custa esse jogo aqui? Aqui está, ó. Você viu aqui? Era um cuidado tão grande, né? Que até isso daqui é original, pessoal. Ele vinha um encarte aqui, ó. Cortadinho, né? Para ele encaixar aqui certinho. Provavelmente tinha dois, né? Um aqui está sem, ó. Né? Essa é Street. Um está aqui junto, ó. Então, aqui é Street Alpha 2. Aqui tem a outra Street. E aqui tem o terceiro. Então, aqui são os três jogos. Então, ele vem escrito aqui, ó. Disque 1. Nesse que está na capinha preta. Vem Disque 1. Aqui Disque 2. E aqui vem como Street Alpha 2. Certo, pessoal? Olha que legal. O cuidado, né? Que eram os jogos antigamente, né? Capricho. Tem o manualzinho completo. Aí fala sobre os lutadores. Olha que legal a sequência, né? Dos golpes. De cada lutador. Akuma. Shun Lee. Muito legal, né, pessoal? O manualzinho, ó. Perfeito. Então, isso daqui é um achado, galera. Isso aqui, você não vai achar, hein? Em qualquer lugar. E se você achar, pessoal, eu não vou falar o preço. Pesquisa você, tá? Entra no Mercado Livre aí, no Ebay. E procura aqui. Street Fighter Collection para o Sega Saturn Long Box. Dá uma olhadinha lá. Quanto custa essa criança aqui, galera? Então, bem legal, né? Olha que legal, ó. Jogos de Sega Saturn Long Box. Calma geral aqui, ó. Que legal, né? A gente fica muito feliz, né? Muito contente quando a gente acha aí produtos, né? Em muito bom estado, né? Que o dono, ele conservava realmente, né? Cuidava, né? Isso é muito legal, né? Você cuidar para que essa história aí, ela se prolongue, né? Por muitos e muitos anos aí. Para outras gerações conheçam, né, galera? O que a gente gostava, né? Na infância. O que a gente se divertia. Né? Muito legal mesmo. Então, é isso aí, galera. Essa foi a Caçada Gamer de hoje. Jogos de Sega Saturn. Então, se você gostou do vídeo aí, já deixa o seu like. E se você não é inscrito, galera, se inscreva e ativa os sininhos aí para você receber mais vídeos como esse, né? De jogos raros, de itens raros, itens diferentes relacionados aí ao mundo dos reis. Certo, galera? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau.